Seguindo meu Senhor Que te ama, vais ter um amor que nunca falha E em todo o tempo vais ser vencedor Com este mandamento que é andar em amor Andar, andar em amor Vou andar, andar, andar em amor Vou andar, andar, andar em amor Vou andar, andar, andar em amor Seguindo meu Senhor Que te ama, vais ter um amor que nunca falha E em todo o tempo vais ser vencedor Com este mandamento que é andar em amor Andar, andar em amor Vou andar, andar, andar em amor Vou andar, andar, andar em amor Vou andar, andar, andar em amor Diz comigo não falo mal de ninguém Não falo mal de ninguém Nem sequer vou apontar dedos Não vou apontar dedos Mas eu vou vencer o mal com o bem Vou vencer o mal com o bem Porque eu sei o segredo que é andar em amor Andar, andar, andar em amor Vou andar, andar, andar em amor Vou andar, andar em amor Em amor Em amor